Hoje, lá no porto de Cabedelo, Polícia Federal e Marinha Brasileira realizaram a apreensão de uma carga de cigarros que estava sendo transportada em dois barcos pesqueiros. Eram os barcos do fumo, o nosso Charles Moraes, direto de Cabedelo. Vai, Charles! Vai, Charles! Oi, Erli! Muito bom dia pra você, bom dia a todos. Exatamente isso. Essa é uma operação conjunta da Polícia Federal, com o apoio da Marinha do Brasil. Resultou na apreensão de aproximadamente 2.700 caixas de cigarros contrabandeados, viu? Essa carga, estimada em 40 toneladas, como você disse, estava escondida em dois barcos pesqueiros abordados ainda em alto mar, próximo às divisas dos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Você tem imagens aí do porto de Cabedelo, a Polícia Federal ainda está aqui no porto, a gente não consegue ver desse ponto que nós estamos. Não tivemos o acesso permitido no interior aqui do porto de Cabedelo, mas a gente segue acompanhando e já com essas primeiras informações pra você, viu? A tripulação dos barcos, viu, Erli? Era composta por 12 indivíduos. A ocorrência está, então, sendo encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal, na Paraíba, pra formalizar a prisão em flagrante dos envolvidos e a apreensão dessa carga contrabandeada. Esses envolvidos podem pegar pena aí de reclusão de um ano a quatro anos de prisão. Tá aí o resultado do trabalho em conjunto das Superintendências da Polícia Federal da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte e também o apoio da Marinha ao Distrito de Natal. A gente lembra aqui também, Erli, que esta é a terceira operação dessa mesma natureza em combate ao contrabando de cigarros realizada em conjunto pela Marinha do Brasil e a Polícia Federal só este ano aqui na nossa região. E fechar lembrando que haverá uma coletiva de imprensa prevista pras 16 horas, às 4 da tarde, na sede da Superintendência da Polícia Federal, com mais detalhes sobre essa apreensão considerável. 40 toneladas de cigarros contrabandeados apreendidos. Obrigado, Charles Moraes, direto da nossa cidade portuária, direto de Cabedelo. Beijo a Charles aí, um abraço aí a todo mundo lá de Cabedelo. 11h48, essa operação da Marinha, ou seja, em alto mar. Estavam lá os barcos pesqueiros. Não sei quantas toneladas de cigarro contrabandeado, caixas de cigarro, de fumo, em alto mar. Aí, pra achar, alguém ligou, né, Ivone? Vem aí, Marinha! Aí foi o dedo duro! Marinha vai passar um barco, e lá no meio do barco não tem peixe, não. Lá tem, é fumo! É, 11h49 agora, 11h49. Se Marinha pesquisar mais, vai achar mais, viu? Ó, deixa eu dar um recado rapidinho aqui com você aqui agora. É, quando se fala...